Fala aí meus amigos investidores da LUNK, como vão vocês nesse sabadão maravilhoso? Vou falar sobre a LUNK, tá pessoal? Vim caçar aqui alguns tweets da LUNK, tá? Não achei nada de expressivo, nem na LUNK, nem na LUNK Brasil aqui, tá? Assim, nada que possa mudar aí. Em atualizações, o preço, fazer o preço explodir na alta, quem comprou outras coisas, tá? A gente vai começar a falar sobre o que de fato é a realidade da LUNK. Vou tirar algumas dúvidas de alguns inscritos e vou... Cara, vocês têm que parar de ser torcedores. Quando eu faço alguma análise de alguma criptomoeda, é seco, pessoal. Essa emoção é o que eu tô vendo no gráfico, tá? Mas a gente vai trocar essa ideia. A LUNK, pessoal, a criptomoeda que deu problema, tá? A sua stablecoin acabou com a criptomoeda. O seu CEO tá preso, ficou foragido. A maioria da galera da LUNK foi como se fosse um golpe, pessoal. Um scansão pesado. E teve ainda o cara que ainda provou que a LUNK era um scan e deu problema e tal. A Binance tentou recuperar porque perdeu muito dinheiro. Então, vocês têm que botar na cabeça o seguinte. Ela tem uma proposta de queima. Sabe quantos anos vai demorar pra ela queimar nessa proposta nova que ela teve? 101 anos, 10 meses e 23 dias. Cara, você sabe o que é 101 anos? Isso vai ficar aí se você deixar suas LUNKs pro seu... Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ra-neto. Quem sabe ele consiga sacar aí um dinheiro na LUNK. Porque pra ela chegar aos 10 bilhões de tokens, tá cada vez pior. Cara, eu lembro da última vez que eu abri esse site aqui, que é o LUNK.tech, que é o LUNK.BURN. Tá, pessoal? Tava em 70 anos pra queimar até os 10 bilhões. Já tá em 100, porque é lento. Porque a Binance detém a maior parte dos tokens. E é muito difícil isso se recuperar. Então, vamos com o pé no chão, pessoal, tá? Vamos com o pé no chão. Não tem atualização que faça isso aqui mudar, tá? Você pode ganhar 1.000%, 2.000% numa grande alta na LUNK com a Binance pumpando ela e com o robozinho. Mas fora isso, é muito difícil. Aqui eu vou responder a primeira pergunta. Gostaria de saber se você tem um vídeo falando da máxima histórica da LUNK. E o total de supply dela na época que atingiu a maior alta dela. Cara, eu não lembro. É 100 dólares, né? Na verdade, o supply é esse aí mesmo, tá? Que tá aí. A maior alta dela aqui, cara, da LUNK. Vou trazer agora no gráfico pra você, tá? Deixa eu pegar aqui o gráfico semanal. Que depois que a LUNK abriu aqui no gráfico que ela teve essa grande queda. Se você parar pra analisar a... Depois que ela mudou pra LUNK. A maior alta dela foi nessa semana aqui de 2022, setembro de 2022. A maior alta dela foi 0,0059500, tá, pessoal? Então essa aqui foi a maior alta dela. A supply é esse aí mesmo, não conseguiu queimar grande diferença não. Depois disso, ela veio, ainda caiu, ganhou um zerinho aí. Ganhou dois zeros, tá? Depois dessa alta histórica. Se ela voltar alta histórica, ela paga muito bem pros investidores. Eu não tô aqui pra dizer que ela não vai pagar muito bem. Caso ela consiga pegar esse pico de alta, eu vou falar sobre isso. Ela vai pagar muito mais, muito pros investidores. Mas por enquanto, a gente vai ser pé no chão. Sobre outras perguntas, o gráfico da Rekinha tá ficando bonito. Eu comprei dois reais de LUNK. Se ela sair do pump violenta, eu fico rico aí. Falou o nosso amigo. Qual a diferença entre a Terra Clássica e LUNK e a LUNK? Aí elas se desvincularam, tá? Esse cara é muito mal informado. Não está por dentro da atualização daqui. Que atualização, jovem Padawan? Quem tá tomando conta disso aqui é a comunidade. Mas pela sua foto aí de cachaça, provavelmente... Não sei como é que você tava no momento. Tava escrevendo esse comentário. Ou você não acompanha meu canal. Tudo bem? Você poderia falar da Unify Down. E por aí vai, tá? Então, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, pessoal. Vocês têm que ter um mínimo de noção de que uma criptomoeda, ela deu problema, tá? Essa criptomoeda só não virou esse campo, porque a Binance ainda ganhou dinheiro, muito lucro nas movimentações dela. E muito lucro agora mantendo ela no portfólio pra pegar os desavisados, tá? Então, muito cuidado. A LUNC é uma criptomoeda que é tocada agora pela comunidade. Então, é uma criptomoeda que deu problema. Pode dar dinheiro? Pode. Vou te falar como. Se ela voltar a esse topo histórico dela aqui da LUNC agora, o topo histórico dela, que foi aquele 0059. Que a gente estava falando no início do vídeo, 500%. Quem comprar agora, tá, pessoal? Quem comprar agora pode pegar aí 500% de alta, tá? Porque ela perdeu um zero aí, né? Eu falei dois, mas são um zero. Então, é uma criptomoeda que pode ainda dar lucro. Pode. Vamos ver como é que vai ficar aí nessa queda, tá? Provavelmente, ela deve subir como ela subiu no início do ano lá, quando lançou, ó. Ela teve alta. Tá junto com o mercado em dezembro, em janeiro e fevereiro. Não foi uma alta muito expressiva. É uma criptomoeda mais problemática. A tendência aqui é de forte queda, tá, pessoal? As médias móveis se cruzando pra baixo. E o preço podendo cair bastante aí nos últimos dias, tá? Então, fica de olho na LUNC, porque aqui ainda se mantém semanal em tendência de baixa. No gráfico diário, acompanha aquele padrãozinho de tentativa de reversão do Bitcoin. E aqui é que muda de figura a LUNC, tá? Se ela vier romper essa máxima aqui, romper as médias móveis e ficar acima da média móvel de 200, a gente pode até ver uma tentativa de reversão. Mas ficando acima da média móvel de 200, ela tem que romper a casa do 00013, tá? Que aí é quando ela corta um zero novamente e vai tentar explodir na alta de novo. Reversão total só acima desses três, tá? Eu sou o Raul Mário, criptomoeda. Se você gostou desse conteúdo, foi mais um bate-papo do que qualquer outra coisa, deixa um like e torne-se inscrito do canal. Lembrando que eu não dou recomendação de compra e de venda. Aquele abraço pra vocês e até a próxima e foi.